Lá dentro, despedite-te. Aqui que não, despedite. Aí está tudo igual. Isso foi a última vez que fizemos assim, velho. 2nd Expedition. Porquê não veste como pontei cano? Eu tenho aqui, lá também. No último desfarte tempo de... Eu tenho aqui. É segura. Vamos ver ali as piscinas. É isso. Nós estávamos para jogar aqui e fazes um barulho. Ares repararam. Reparam. Vem. Bate ali e faz um bruto graças. Queres ver? Vou só fazer uma vez. Por aqui. É, é... O que é os vindos ficou partindo... Olha os vindos ficou partindo outra vez. Manta aqui. Olha aqui. Partido. Olha ali. Quando eu parti isto lá... O que é que é pai? É isto! É isto! Mas isto aí corre a última vez! Vamos! Mas já viram aqui pessoas Por baixo da cena não havia grafites Posta aqui Por baixo do póster É isto! Isto foi a última vez! É a última vez! Nós tivemos aqui os baltes! Da última vez! Da última vez! Eu acho que isto já foi abaixo! A última vez! Já enxou! Olha aqui Miguel! Miguel! Montanhas de Aranhas! É a última vez! Aqui é a primeira vez! É a última 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 vez! Pois é! Não está ali. Pega. Vamos já a outra pizza lá por baixo? Olha aí, não queremos estar aqui em cima? Não, não sei. Não, não sei. Youtube, que eu sou, tipo, tu caras isso assim? Eu já pôs uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esqueci na merda. Não tem isso. Ah, o fã não está aqui. Tchau, tchau. O cara fica sempre atrás, eu acho. Eu até com os câmeras todos. Nós a primeira vez cámos aqui, era um telhado. Aí vem, isto não estava, isto estava assim. Este aqui está até no chão, aqui. Sim, mas isto não tem passagem. É só isto. Aí vem, chegaste tudo. O Rony, o Rony vai ficar ali só assim. Isto não estava, não estava aqui. Isto não estava aberto, pois não. Isto não me deu. Não, 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 não. Aqui faz que ficar tudo. Olha aí. Ali faz que ficar tudo. O Rony já apareceu, velho. Percebos do Rony? Eu não quero chegar ao Rony. Ok, eu sei. Vem cá. Calma. Chega. Puta vez. Não, 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 não sei nada. Deixa a ver. Volta para lá. Que caralho que estás comido. Ai, que caralho que estás comido. Ai, o que é o sininho de jogo em cima? Volta para cima. Para cima. Para cima. Aí. Ops. Vocês não têm lanterna, pois não? Andamos a chora, aqui vai. Está bem. Não vais a chegar atrás. Só tem uma vez morreres, vejo. E aí? Olha, está ali. Chamo. Tudo. Vem. Vem para ali. Faz o seu fim? Sim. Tá bom. Já, já. Já. Essa, essa. O que é? Você vai achar a cabeça? Aí? É. É. Eu não, não. Eu nem sei se. Não, eu não sei se, não sei se. É que legal. Come sh... Tá bom. Tu está bem. Seu fim eis seu fim? Sim, é bom. É, ok, vamos para a stima. Ok. É. Estão rindo, caralho! Estão rindo, caralho! O que é isto? O que é isto? Para vir agora? Eu também estou atrás de ver. Para vir. O que é isto? O que é isto? Alguém fica aí de fora. Não quer ficar fechado de casa. O que é isto? Estão só a levantar de fora. Teremos a levantar de aflites. Parabéns! E agora, para ter uma jogada? Não podem deixar o partido já. Preciso pegar outra vez. Eu sempre sei que o que é para a gente fazer. Eu sempre sei que o que é para a gente fazer. Veja a bola! Veja a bola aqui! Quem tirou? Ah, está ali. Agora, Juana, chuta a bola. Já, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Conta para ele, Miguel, para eu ver. Aqui vai, Chefe. Isto. E aí... Imagina a vez de uma cena lá. O que é que nós temos que fazer daqui com muito cuidado? O que? Não viemos aqui, Dr. João. Esta porta... ... ... ... ... ... ... ... ... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este aqui é o mesmo, não é? Esses corredores todos? Sim, são os corredores. Ah, são os corredores. Ah, mete esse número aqui. Arruma-te aqui. É lá. Vítas para ir te ouvir daqui? Vítas. 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 Vítas para ir. Vítas para ir. Vítas para ir. Isto pode? É, pois não, é. Vítas para ir. Isto é ok. Já, já, já. Agora, já. Para ali. Ví, se joga, se joga, se joga ali. Vítas. Vítas. É a piscina. É a piscina. Ei, é. Se não já se nos acham de... Não, não. O que isto é? O meu irmão fica sempre daqui. É, sério? É. É, se nós tiramos a cá. Aí, é que caranças? Não. Não, não. Não. Não, mas não. Só com a lanterna e uma lanterna de caca. É. E a roupa. É, e aquela cena? Não, não. Não. Ainda mais acessitadeira, né? Ou câmeras... Aquelas termográficas. E se visse-me um calor... Teria que... Nunca mais de ir à tua casa, Pedro. Aqui perto. Aqui? Nunca mais de ir à tua casa, porque é aqui perto. Não. Não, não. Eu... 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 É uma graça. Eu... Eu... Obrigado.